Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Semana começou muito bem pra gente, né? Falam que a semana não começa na segunda, começa no domingo, que é realmente o primeiro dia da semana. Então se for assim, começar com uma goleadinha... Porra, 4x2 é goleada. Não vamos falar que não é, vamos vender nosso peixe da melhor maneira possível. Começar com uma goleadinha contra o Grêmio. Ai, Thiago, mas o time do Grêmio é muito ruim, estava na zona de rebaixamento. Você está certo, mas também a gente tem que levar em consideração que é um time do Grêmio que venceu o Flamengo na semana passada. Tá ligado? E é assim que começa mais um Tá Ligado? Assim como começa a nossa semana. Muito bem, muito feliz. Afinal, é uma semana que a gente tem tudo pra se classificar pra final da Copa Sul-Americana. Né, meu povo? É, doidão. O Atlético chegou. O Atlético chegou lá. Falta um passinho, irmão. Falta um passinho. Se a gente não der esse passinho, vai ser triste? Vai ser triste. Mas que a gente chegou muito distante e a gente chegou. Onde muita gente duvidava que a gente chegaria. Mas, mano, vamos falar sobre uma briga que eu tenho aqui com vocês do canal. Muita gente gosta de me rebater quando o assunto é o elenco do Atlético. Muita gente gosta de falar, você é maluco. Você supervaloriza esse elenco. E eu, porra, eu defendo minhas convicções aqui, mano. Eu acho que eu estudo futebol o suficiente pra entender se um elenco é bom e se um elenco é ruim. E, cara, com todo respeito, eu sei que esse elenco já tomou porrada pra cacete. Mas eu acho o elenco bom, cara. Eu acho o elenco bom, sabe? E pra gente começar a dar no meus bois, a definir as situações, acho que a gente tem que entender o que é um elenco bom e o que é um elenco ruim. Porque a partir daí a gente vai olhar e vai falar, é, beleza, faz sentido o que esse maluco tá falando. Ou faz porra nenhuma, esse cara não sabe absolutamente nada de futebol. Mas pra mim, o que é um elenco bom? Cara, é um elenco que tem jogadores suficientes pra todas as exposições. Ou seja, do goleiro ao centro-avão, que você tem pelo menos um reserva de qualidade. Jogadores com características diferentes pra contextos diferentes, sabe? E jogadores que são capazes de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque existem alguns elencos que têm jogadores que não têm essa capacidade. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês acabou de passar o seguinte. O Carlos Eduardo não tem essa capacidade. E você tá sendo injusto. Você tá sendo injusto, eu sei que você tá sendo injusto. Mas vamos lá. Porque eu acho legal a gente citar os jogadores, né? Pra depois a gente entender se se engloba, se não se engloba. E vamos começar com o gol, cara. Acho que o gol do Atlético é muito interessante, tá ligado? Muito interessante mesmo. Porque você tem um cara muito experiente, um goleiro de seleção brasileira, medalhista olímpico, campeão com o Atlético, chamado Senhor Adebar, que é um baita de um goleiro. Goleiro decisivo. Às vezes dá uns molhos, às vezes dá uns molhos. Às vezes passa umas coisas que eu nem sei na cabeça do Santos. Mas é um goleiro decisivo, sabe? Então, um goleiro que acho que foge de qualquer dúvida se é um bom goleiro ou se não é. A quantidade de clube brasileiro que já quis o Santos, meu Deus do céu. Mas você tem outros dois bons goleiros. Você tem o Anderson, que vende uma série B muito boa com o Náutico, acho que faz um bom paranaense, é a terceira opção. Um Bento, sempre que é exigido, vai muito bem também. O Bento, nesse campeonato, fez ótimos jogos. Eu não lembro qual foi a última vez que o Bento apareceu, talvez contra o Sport. Ele pega uma que o Thiago Heleno dá contra o gol, pega outra também assim, faz um milagre contra o Ceará. Sabe? Então, goleiro, irmão. Não me preocupo. De verdade. Quem jogar, não me preocupo. Óbvio que eu prefiro quando o Santos está lá. Mas se quiser, tem até Léo Link, tem Gabriel Pereira, tem outros moleques aparecendo aí. Mikael, gol, ó. Zero preocupation. Eu vou partir do nosso esquema tático, tá? Então, gol, show no nosso elenco. Zagueiro. Quais são os zagueiros aptos a jogar realmente de zagueiro? Não vou nem botar o Nicholas na conversa, apesar do Nicholas sempre ter ido bem quando jogou de zagueiro. Mas vamos lá. Pedro Henrique, Lucas Fasson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Nico Hernandes e Luan Patrick. Vou botar seis zagueiros, três e três. Três titulares e três reservas. Pra mim, qual seria a zaga titular? Zé Ivaldo, zagueiro pela direita. O Zé vem bem, fez gol da classificação contra o Santos, vem fazendo uma boa saída de bola. Jogador físico, não deixou o Borra fazer porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. O Zé vai muito bem nesses confrontos de acompanhar atacante, não deixar o cara pensar, sabe? Então, Zé titular pelo lado direito. Zagueiro reserva pelo lado direito. Pedro Henrique. Pedro Henrique perdeu moral. Pedro Henrique não é mais o zagueiro do ano passado. E tá tudo bem, irmão. Daqui a pouco volta, daqui a pouco volta melhor. Mas hoje é reserva, beleza? Zagueiro central, o famoso sobra. Thiago Heleno, líder. O cara capaz de fazer uma cobertura maravilhosa. É o cara que orienta todo mundo. É o cara que realmente arruma a nossa linha de três, arruma a nossa linha de cinco, arruma a nossa linha de quatro. Sabe? Então, acho que é o sobra ali. Não tem nem muito o que questionar a capacidade do Thiago Heleno de ser um grande zagueiro. Então, zagueiro central, Thiago Heleno. É um zagueiro reserva central pra mim, o Luan Patrick. O Luan Patrick é um dos poucos jogadores no futebol brasileiro que eu acho que ele tem capacidade de ser líbero. E a gente tem dois jogadores com capacidade de ser líbero. O Luan Patrick e o Lucas Fasson. Ai, Thiago, mas por que isso? O Thiago Heleno não. O líbero não. O Thiago Heleno é um zagueiro que joga na sobra. Líbero significa livre. É um zagueiro que pode ir pro ataque sem problema. Vira volante, vira meia. Olha que o Thiago Heleno deu uma avançada no ataque contra o Grêmio lá. Eu achei que ele tava ficando piroca na cabeça, mas acho que o Luan é um bom reserva ali pro Thiago. O Luan que realmente merecia mais oportunidades nesse grupo principal do Atlético. Então, beleza. Mais um encaixe formado. Aí você tem zagueiro pela esquerda. Fasson titular, técnico, elegante. Porra, olha a postura do Fasson aqui. Só falta o terno e a gravata, sabe? Então, é o titular pra mim. Enquanto o Pearon já pode começar jogando. E o zagueiro reserva pela esquerda, Nico Hernandes. É uma grande zaga reserva. Cara, o Luan Patrick, Pedro Henrique e Nico. O Pedro mais experiente. O Nico com uma experiência internacional considerável também. O Luan mais jovem, mas um cara que sempre foi um líder na base. Acho maneiro. Acho maneiro. E a zaga titular nem se fala. Acho uma zaga titular muito boa. Você, se quiser, pode até improvisar o Nicolas aí nessa contagem. Mas, acho que é mais ou menos por aí. Aí você vai falar dos alas agora. Que é uma posição, uma função que eu acho que a gente tem que dar muito valor. Porque dentro desse esquema tático, eles são muito importantes, né? São os caras da transição. São os caras que levam o time pro ataque. Em alguns momentos viram meias. Em outros momentos viram pontas. Então, os alas são muito potencializados nesse esquema tático do Atlético. Na direita, irmão. Acho que tem discussão. Vou fazer até um par da ousadas sobre isso. Porque eu gosto muito do Marcinho, mano. Acho o Marcinho um cara extremamente criativo. Um cara que tem uma personalidade gigantesca. Aparece no momento certo, sabe? Contra o Pearol. Participou dos dois gols. É um cara que, pô... É o lateral que deu mais assistência no Campeonato Brasileiro. Eu juro que eu não entendo nem tanto questionamento em relação ao Marcinho. Mas, beleza, mano. Se você quer questionar. Se você acha que o Marcinho não é titular. Até o Kelvin. O Kelvin, que não é um lateral construtor como o Marcinho. É um lateral de mais profundidade. Chega na linha de fundo. Cria mais jogadas dessa maneira. Cruza muito bem também. Vinha numa sequência não tão boa. Ai, Thiago. Mas eu acho que o Kelvin sempre jogou bem. Pô, meu irmão. Contra o Sport, o Kelvin ficou 10 minutos em campo. Perdeu 11 vezes a bola. Contra a Juventude foi melhor. E contra o Grêmio, realmente foi muito bem. Então, acho que são dois jogadores assim. Que se tiverem estáveis, a gente tem dois jogadoraços. Mas ainda acho o Marcinho superior. E o do lado esquerdo, acho que tem até mais opções, né? Porque você tem o Abner. Crack, camisa 10 da lateral esquerda. Criativo, cerebral. Ah, não foi bem contra o Peral. Mas vai bem em todo jogo. Sabe? O Abninho aqui, ó. Camisa ali, ó. Olha, coração pra você, Abninho. Aí na reserva tem o Nicolas. Um lateral com perfil um pouquinho diferente. Lembra que eu falei que um bom elenco é a maior junção de características? Que é um jogador que defende bem, mas cada vez aparece melhor no ataque. Chuta bem de longe. É bom na pressão. Gosto muito do Nicolas. Contra o Grêmio, todas as vezes que o Wanderson saltava, o Nicolas pressionava muito bem. Sabe? Boa partida do Nicolas. E ainda tem o Pedrinho, que chegou agora na vitória. E ainda tem o Azevedo. Então, na esquerda, a gente tá, ó. Suaves demais. E se você quiser jogar com o Ala direito, você pode até botar o Canezinho lá também, que é uma possibilidade. Aí você tem, na volância. Pra mim, a dupla titular hoje é Eric e Richard. Não tem muito jeito. Encaixaram, preenchem bem o meio campo. A gente precisa de uma dupla de volantes de pegada, que saia rápido, que tenha capacidade de trabalhar no campo ofensivo, mas principalmente que proteja bem a linha de 5. Ai, Thiago, mas eu adoro o Christian. Mas o Christian não protege bem a linha de 5, irmão. Me perdoa, mas não protege. O Christian tem mil qualidade. Gente boa, sorridente, chega bem na frente, faz uma boa transição, foge da pressão. Mas na hora ali que, pô, tá penharol rodando bola, tá penharol rodando bola, o Christian é barata tonta, irmão. Você tem que ter alguém capaz de roubar a bola e acelerar. O Christian é um jogadoraço, mas não pra esse modelo de jogo. Então, acho que você tem ali o Christian em reserva do Eric, o Cittadini em reserva do Richard, irmão. Show de bola. Tem o Juninho como opção, tem o Fasson como opção, tem o Canizinho como opção, tem o Lompatria como opção. Acho que volância pra essa temporada dá pra levar tranquilamente. Tranquilamente mesmo. Ano que vem tem Cauã. Ano que vem a gente vai no mercado, traz Camposano, traz quem quiser que for. Mas esse ano acho que dá pra levar tranquilamente. Então, a gente já deu o check nos alas, a gente já deu o check na zaga, a gente já deu o check no gol, a gente já deu o check na volância, agora a gente vai dar o check nos meios, que são os entrelinhas, né? Aqueles jogadores que não são atacantes, mas também não são aqueles caras que voltam pra buscar a bola. E eu acho que é onde tem mais talento no time do Atlético, porque você tem Nicão pela direita, Terence pela esquerda. Os titulares, incontestáveis, ídolos, jogadores de uma qualidade, de uma personalidade, aparecem no momento certo, pica, sabe? Beleza. A gente já tem esses caras, nem precisa desenvolver muito sobre esses caras. A gente tá perguntando se o elenco é bom, mas um time que tem Terence e Nicão, a gente já eleva o patamar de uma maneira diferente. Olha a partida que o Nicão fez ontem, irmão. Olha a partida que o senhor Nicão fez ontem, sabe? Olha o gol que o Terence fez com o Elenco. Enfim. Aí você tem na reserva, mano, o Jada, moleque talentosíssimo, você que jogou, jogou muito bem. Foi o moleque que criou muitas oportunidades, jogou, vai pra cima, incisivo, finaliza bem fora da área, sabe? Criativo demais. E tem o Pedro Rocha que, ó, parece foguete. Só tá crescendo, irmão. Finalizando bem, trabalhando bem na entrelinha. É muito importante você saber trabalhar em pequenos espaços. porque vão ser os jogadores que vão tentar ser pressionados mais rapidamente, sabe? Então você tem quatro jogadores ali de extrema qualidade, extrema capacidade. Ai, mas não deu certo, pô. Pode botar até o Bissoli nesse esquema aí, jogando um pouquinho mais atrás. E na frente, pra mim, é o menino Bissa no momento, titular. Vem jogando muito, fez mais um grande jogo contra o Perón. E o Kaiser. O Kaiser que tem mil limitações, tem mil limitações, mas vem fazendo seus jogozinhos, vem sendo importante, incomoda a defesa adversária, é o famoso atacante chato, mano. É o famoso atacante chato. Então, pô, Thiago, depois dessa análise toda, qual é a conclusão? Ele é bom ou não é bom? Pô, irmão, vamos lá. Você tem laterais de construtores? Tem. Abner e Marcinho. Você tem laterais de profundidade? Tem. Pedrinho e Kelvin. Você tem lateral mais defensivo? Tem. O Nicolas. Você tem volante de transição? Tem. Cittadini. Eric. Você tem um volante de mais proteção, mais defensivo, de mais recuperar bola? Tem. Richard. Você tem um volante de mais controle de jogo? Tem. Christian. Você tem um meia de mais chegada na área? Tem. Terãs. Você tem um meia que pode jogar mais aberto? Tem. Pedro Rocha. Tem. Nicão. Tem um jogador que é mais aquele cara cerebral? Tem. O Jader. Tem um atacante de mais movimentação? Tem. O Bissoli. Tem um atacante de mais presença de área? Tem. Tem o Kaiser. Tem um zagueiro construtor? Tem zagueiro de contato físico? Tem zagueiro mais rápido? Tem zagueiro mais forte no jogo aéreo? Tudo o Atlético tem, mano. Tudo o Atlético tem. É um elenco fodaço? Não. Eu acho que é um elenco fodaço. Mas dentro das possibilidades do Atlético, acho o elenco bom sim, tá ligado? Então é assim que a gente finaliza, mas não tá ligado, com a resposta. O elenco do Atlético é bom sim. Eu não estou sendo aproveitador. Eu falei isso no momento bom. Eu falei isso no momento ruim. Eu acho que a tendência é melhorar, sabe? A tendência é a gente rejuvenescer esse elenco. Olha, olha a quantidade de jogador que ainda pode aparecer, irmão. Zaga. Lucas Halter, voltando de lesão. Volância. Cauã. Aí você tem pra frente a Yamad de jogador. Daniel Cruz. Já tá ali no limite da base. Vai, pô. Ali não é exasperante. Qualquer coisa eu pego empréstimozinho, mas pô. Jajá, voltando do CRB. Reinaldo, voltando do CSA. Aí você tem mais quem? É, pô. Babi, voltando de lesão. Sabe? É muita gente, mano. É muita gente. Pelas minhas contas, o Atlético tem uns 8, 9 reforços aí. Só de jogadores jovens que podem colaborar com esse grupo principal. O Atlético vai se reforçar. Se Deus quiser, vem título, vem premiação, que o Atlético consegue se reforçar melhor ainda. Então, irmão. Vambora. O elenco é bom. Essa comissão técnica vai dar conta de levar esse time numa posição digna até o final da temporada. E de resto, tem muita coisa pra acontecer ainda. E tem um capítulo foda da nossa história na quinta-feira. E eu quero vivenciar isso com vocês. Mas, ó. Sorriso na cara, empolgação. Porque a semana vai ser foda. A gente trabalhou muito pra chegar até essa semana. E eu quero vocês comigo. Tamo junto a nós.